Bom dia pessoal, Andrezinho de Juelana aqui no sítio Tá vendo mais um vídeo aqui pessoal, sobre as pitaias Quem gostar aí, curte aí pessoal, compartilha nossos vídeos Segue a gente aí pra dar aquela força A gente tá continuando animado aí, tá postando vídeo aí Tá trabalhando e se divertindo aqui no sítio Hoje o vídeo é das pitaias pessoal, olha aí ó Um doutor vivo, foi dia de floração E eu vim fazer uma polinizaçãozinha aqui Que tem umas plantas que não são alto fértil A gente tá aí pessoal, no trabalho Aí resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu achei bacana, bonito É Deus abençoando, né E assim segue pessoal, olha lá A glicídia, né, é uma planta viva E a pitaias trepa nela, né, pra fazer esse processo aí Normalmente a gente usa morão, né, de madeira nativa ali, né Tratada, ou de contrato Mas é que eu uso o glicídia, né Ecologicamente mais até correto Ela dá um pouquinho mais de mão de obra pessoal Mas compensa A gente na agricultura familiar, né, trabalha nessa forma Economizando Dinamizando os espaços, né Aproveitando sempre pra estar plantando outra coisinha próximo E aqui a gente trabalha no sistema de água floresta Aproveita tudo Aqui eu já plantei muito machixe, giló, quiabo E a gente vai plantando E aqui é uma linha mais nova que a gente tem Que aqui a gente usa trator no meio, né Olha aí E elas vão seguindo a linha bem comprida Bastante planta E ela tá se desenvolvendo bem Graças a Deus Na agricultura familiar trabalha eu, minha esposa E meu irmão dá uma força aqui Então é desse modelo pessoal E as plantas tão se desenvolvendo Tão sadias Tão cada vez produzindo mais É Deus abençoando sempre, né Com Ele A gente tem tudo E é isso aí pessoal Segue nós aí Quem gostou Dá aquele joinha E tamo junto Andrezinho de Joerana aqui no sítio Leitura E aí E aí